Os solos dessa música são bem difíceis de se tocar. É uma guarânia sertaneja, e a gravação lá com o Jorge Matheus, dessa música Morena Proibida, lá na sanfona, foi feita pelo maestro Pinóquio. Ninguém mais, ninguém menos que o Pinóquio. E a gente sabe que os arranjos dele costumam ser muito bonitos e alguns muito difíceis, né? Bom, se você é um iniciante que já tá mais intermediário, mais avançado um pouquinho no acordeol na sanfona, vai se dar bem com essa aula por aqui, porque você vai aprender bastante. Assim como eu aprendi tirando essa música aqui. Então me acompanha até o final, a gente vai aprender os seis solos dessa música. Então tem um solo da introdução muito bonito, maiorzinho um pouco, mais extenso. E entre cada estrofe da música inteira, maestro Pinóquio tocava um solo muito bonito, e a gente vai aprender cada um deles. São seis, tá? Na música são sete, mas o quarto e o quinto se repetem. Beleza? Então a gente vai aprender aqui agora os seis solos completos da música Morena Proibida, gravação de Jorge e Matheus com o sanfoneiro Maestro Pinóquio. Vamos começar aqui agora? Guarânia, Mi Maior. Vamos no teclado, depois na baixaria. Vamos lá. Solo número um, introdução. Vamos começar a aprender ele aqui agora. Primeira coisa, eu vou tocar ele bem devagarzinho primeiro, pra você compreender o que a gente vai tocar aqui, tá bom? Então, observa aqui o baixo, dá alguns toquinhos. Vamos ver isso? Bom, eu toquei ele aqui um pouquinho, tá meio descompassado, meio fora do tempo, mas eu tentei tocar devagarzinho pra você compreender. Se quiser me ver tocando isso aqui rápido, ligeiro mesmo, tem um vídeo aqui, você pode me pedir nos comentários e eu te mando o link, tá bom? Vamos aprender como se toca isso aqui. Tem a dificuldade do toquinho na baixaria, às vezes entra no contra e é bem difícil de fazer, pra quem ainda não estudou. Tá bom? Esse aqui é o estudo. Vamos lá? A gente toca primeiro aqui, ó. Começa assim. Si, dó sustenido, ré sustenido, mi. Cheguei no mi, meu polegar veio junto no sol sustenido. Não vou me preocupar muito de ficar falando os dedos aqui, porque eu acho que quem toca essa música já tá mais avançado, tá? Mas ó, um, dois, três, quatro. Cheguei no quatro, lá no mi, toco sol sustenido junto. Ao mesmo tempo veio a baixaria no mi. Ao mesmo tempo não, logo depois, ó. Faz isso. Percebe o que vai acontecer? Vou fazer devagarzinho. Tá? Então, alterna, baixo, teclado. Em sexta. Essa é a dificuldade. Então eu fiz, ó. Até aqui. Vou tocar agora. Fiz sol sustenido, mi. Si, sol sustenido. Tudo em sexta. Por isso fica difícil. Sol sustenido em mi, eu usei os dedos um e três. Que aí fica fácil passar pra um e quatro no mi, no si e sol sustenido. Precisa treinar isso aqui, tá? Vai ser ligeiro mesmo. Então vamos fazer. Entra o baixo de novo. Então toquei si e sol sustenido, é rápido, ó. E entra mi lá nos baixos. Sempre mi, até o momento foi sempre mi. Agora vem. Sol sustenido em mi, dedos um e três. E eu vou parar no lá e fá sustenido. Cheguei no fá sustenido e no lá e fá sustenido. Posso dar um toque lá no si. Nota si agora. Por quê? Agora toda a banda, o conjunto inteiro, tá no acorde de si maior. Mudou agora, tá bom? Você vê que a gente tem uma tensão aqui, ó. É um si com sétima. Então vou repetir isso. Eu costumo tocar nesse momento a Guarânia lá. Mas não vou fazer isso aqui agora, porque vai dificultar pra você. Então vamos só até aqui. Depois a gente vai fazer. Tá. Até aqui, na verdade, pode treinar só até esse momento do vídeo. Pra gente passar adiante só quando tiver fera já, quando tiver fácil, tá bom? Então, vamos seguindo adiante, continuando o solo um. A gente vai fazer agora. Errei uma notinha aqui à toa, mas fazer devagar às vezes confunde um pouco. A gente faz agora. Eu fiz Fá sustenido, Si, Dó sustenido, Ré sustenido. Ó os dedos. Um, dois, três, quatro. Cheguei no quatro aqui no Ré sustenido, polegar foi ao mesmo tempo, simultâneo, no Fá sustenido. E aí vai entrar o baixo logo no contratempo, logo em seguida, tá? Ó. E agora a ideia é a mesma lá do comecinho da introdução. Tá? Seguindo a mesma ideia. Toquei o baixo, ó. Vou tocar a sexta de Fá sustenido, Ré sustenido. Dedos um e três. Vou pra Lá e Fá sustenido. Dedos um e quatro. Ó. Então vamos só até aqui pra ver. O baixo vai entrar em seguida de novo. Só nota Si, ó. Vamos lá. Agora eu fiz Fá sustenido, Ré sustenido. Caindo no Sol sustenido e Mi. Ó os dedos de novo. Um e três. Um e quatro. Beleza. Vamos ver o que aconteceu. Só de lá pra frente. Posso dar uma nota Mi no baixo junto agora. Você já deve imaginar o conjunto todo agora tá no acorde de Mi maior. Então eu dou um Mi aqui. Beleza. Vamos ver o que aconteceu só até aqui. Lá no Mi primeiro, ó. Agora em Si. Agora em Mi. Agora pra terminar a música, vamos ver? Quer dizer, pra terminar esse solo, vamos ver aqui, ó. Vou só até aqui. Lá na finalização eu vou fazer. Mas vamos só pegar então agora da metade pra frente. Até agora a gente aprendeu até a metade, ó. Parou aqui. Agora eu vou fazer. Até aqui é igualzinho o começo. Ó. Si, Dó sustenido, Ré sustenido, Mi. Chegou no Mi. Eu uso aqui a sexta que tá abaixo de Sol sustenido. Então igualzinho no começo. Dou uma nota Mi no baixo. Toquei o Sol sustenido Mi. Pulei pra Si e Sol sustenido. Dou outro Mi no baixo. Então até aqui, idêntico ao comecinho. Agora eu vou mudar um pouco. Em sexta, eu vou descer aqui, ó. Mas alternando entre os baixos. Vai ser mais ou menos isso aqui, ó. Mas eu tô fazendo. Um, dois, três. 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 Vai ser diferente. Porque é o baixo quem vai dar um toque, ó. Um, dois, três, ó. Um no teclado. Dois no baixo. Três no teclado, ó. Termina igual. Então, ó. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Vamos fazer isso agora. Eu tava lá no início ainda, ó. Da metade pra frente do solo, né. Lá no começo dessa metade. Eu fiz o seguinte. Eu tô no Si, Sol sustenido, ó. Toquei ele mais uma vez, ó. Entrou o baixo. Toquei ele mais uma vez. Vou agora pra Ré sustenido e Si. Isso aqui é quase um acorde de Si maior. Observa. Aqui o acorde de Si. Eu tirei aqui a nota só a de Fá sustenido. E não preciso usar o polegar. Eu fiquei com Ré sustenido e Si, não é? Isso é um acorde de Si. Si maior. Praticamente, né. Eu vou fazer agora, ó. Um, dois, três. Teclado em sexta. Nota no baixo. Nota Si. Volto no teclado. Ó. Faz isso. Beleza. Vou tocar assim pra todas as sextas até chegar no Sol sustenido e Mi. Quais são? Primeira é o Ré sustenido e Si. A segunda é um Lá. É o Dó sustenido e Lá. A próxima, terceira, é um Si com Sol sustenido. A outra é um Lá e Fá sustenido. Depois, Sol sustenido e Mi. Vamos ver? Como eu faço isso nos baixos? Vamos ver por Lá. Só os baixos separados. Tô no Mi aqui. O Si. O Si está aqui acima. O Lá está ali abaixo. O Sol sustenido está logo aqui atrás do Lá. Ele é a terça do Mi. Fá sustenido está logo acima do Si. Caiu no Mi. Então eu vou fazer isso. Beleza. Vamos ver. Bom, a digitação é importante, né? Dedo 3 no Si. O 5 foi no Lá. O 4 foi no Sol sustenido. O 2 no Fá sustenido. E o 4 chega no Mi. Pronto para tocar agora, né? Por causa... Começou a música, tá bom? Vamos ver o que aconteceu, então, direitinho com as duas mãos. Só da segunda metade para a frente eu fiz. Si. 1, 2, 3. Lá. 1, 2, 3. Sol sustenido. 1, 2, 3. Fá sustenido. 1, 2, 3. Chega no Mi. Tudo junto, ó. Aqui já começa a cantar. Mas... Pinóquio terminou assim, ó. Certo? O que que eu fiz aqui embaixo para finalizar e esperar o canto? Eu toquei... Pra te mostrar direitinho, tô subindo um pouco a sanfona aqui. Eu toquei... Cheguei no Sol sustenido Mi. Vou subir aqui, ó. Meu dedo 2 foi no Sol sustenido. 3 no Si. Cheguei no... Sol sustenido e Mi. Dedos 2 e 5. Então eu cheguei aqui, ó. Certo? Isso aqui é muito usado em muita música. É um arpejo. Certo? Isso aqui é uma frase clichê, muito utilizada. Bom, aqui a gente chegou, então, nesse solo da introdução completo. Os próximos vão ser bem mais fáceis. Inclusive o último. Praticamente é igual. A gente só pega a metade da frente. E então você vai ter mais facilidade. Pegou esse solo aqui, você tá preparado pra tocar muita coisa, viu? Vou fazer ele devagar. Vou te explicar um pouquinho aqui, ó. Mi. Perdão. Cheguei no Si. Cheguei no Mi. Si. Lá. Sol sustenido. Fá sustenido. Mi. Beleza? Esse é o solo da introdução. O solo da introdução, então, a gente já pegou baixos e teclados juntos. Ele é feito dessa forma mesmo, os dois alternando ali. É o solo mais difícil da música. Um dos solos, posso dizer, mais difíceis e talvez também mais bonito, do sertanejo, do Jorge Matheus ali. Mas, ó, daqui pra frente os solos vão ficar mais fáceis, tá bom? Então, pega esse primeiro. Se você tiver dificuldade, isso é bom, porque você tá evoluindo, aprendendo. E só com dificuldade, só errando muito mesmo, é que a gente consegue ir pra frente, evoluir, tá bom? E agora vamos pegar do segundo solo pra frente, tá certo? Me acompanha até o final aqui, então, pra pegar a música completa, beleza? Qualquer dúvida, só chamar nos comentários. Vamos lá? Então, prosseguindo a aula, esse aqui é o segundo solo. E você vai ver que ele não é difícil de tocar. A gente toca o seguinte. Tá? É só isso aqui, tá bom? Entre uma estrofa e outra da música. Beleza. A gente vai tocar. Primeira coisa. Em terça aqui, ó, eu vou subir. Si, dó sustenido, ré sustenido. Cheguei no ré sustenido. O si foi simultaneamente aqui na terça. Tem uma terça abaixo aqui. Então, ó. Tô usando os dedos 2, 3 e 4. 2 e 4 ficaram lá na terça. Vou descer agora na escala. Lá e dó sustenido. Dedos 1 e 3. Vou passar meus dedos 2 e 4 agora. Não vou descer na terça do sol sustenido e si. Eles vão pular ela. Chega no fá sustenido e lá. Dedos 2 e 4. Daí pego 1 e 3 no mi sol sustenido. Então, ó. Pelo menos eu, quando eu era um iniciante, eu assustava quando eu via alguém fazer isso. Esse movimento, ó. Como que consegue, gente? Eu ficava me perguntando. Mas não é difícil. Meu polegar tá na nota lá. Eu só dobrei a minha mão pra pôr o dedo 2 e o 4 juntos. E ele continuou tocando a nota lá. A nota lá praticamente ela não saiu. Ela não parou de soar. Beleza. Cheguei no mi sol sustenido. Se você quiser acompanhar os baixos, pode ser na Guarânia, ó. Então eu fiz si, mi. Só isso. Si, mi. Beleza. Ah, batalha. Tenho dificuldade na Guarânia. Só me pedir. Te mando um link ensinando só essa Guarânia aqui. Tem outra forma de fazer. Que é com a melodia nos baixos também. Que eu, pelo que pude ouvir, acho que Pinóquio tocou dessa forma aqui, ó. Errei uma nota no baixo. O que ele fez? A mesma nota aqui, ó. Fica. Si, dedo. Três. Lá, dedo. Cinco. Fá sustenido, dedo. Dois. Mi, dedo. Quatro. Estão todos na mesma fileira aqui, ó. Beleza. Então esse aqui foi o nosso solo número dois. O solo número três é feito em dueto com a baixaria. Pra ficar certinho é melhor fazer mesmo em dueto. Vou te mostrar só o teclado. Se você quiser fazer só o teclado por enquanto, já fica legal. Mas somar com os baixos aqui vai ficar muito mais bonito. A gente vai tocar. Eu fiz aqui, ó. O Ré sustenido. Como eu vou subir, já vê que meu dedo já tá na nota Mi. Isso aqui é automático pra mim já, ó. Dedo aqui embaixo. Olha aqui o polegar. Então eu toco Ré sustenido com o dedo dois. Já vou no polegar com o dedo um. Fá sustenido, dedo dois. Sol sustenido, dedo três. E vou descer na escala. Vou pular a nota lá e chegar no Sol sustenido. O que que eu fiz? Tô lá em Sol sustenido. Vou tocar Fá sustenido. Mi. Dedo três passou por cima. Ré sustenido. Dó sustenido, dedo dois. Si com dedo um. Meu dedo dois vai passar por cima lá no Sol sustenido. Cheguei nele pra ficar mais bonito. Acrescento a nota Mi logo em seguida. Então. Você viu que eu ponho até um trinado. Qualquer dúvida aí é só me perguntar sobre isso. Mas aí na baixaria, como é que fica a batalha? A gente vai fazer a terça nos baixos. Tô em Ré sustenido, a terça. Seria Si. Vou no Si. Olha como se encaixa perfeito. Vou subindo na escala nos baixos lá e subindo no teclado também. O Mi no teclado, eu acompanho com o Dó sustenido nos baixos. Fá sustenido, eu acompanho com o Ré sustenido nos baixos. Chego no Mi nos baixos, junto com o Sol sustenido do teclado. Vou descer, mesma coisa. Dó sustenido é junto com a nota Lá nos baixos. O Si é junto com o Sol sustenido nos baixos. Vou pular aqui o Lá. Pulo o Fá sustenido no baixo, na escala. Chego em Sol sustenido nos baixos. Perdão, no teclado. E a nota Mi nos baixos. Só na baixaria eu fiz. Devagarzinho te mostrando é Si. Dó sustenido. Ré sustenido. Mi. Voltei. Até o Si. Pego Lá. Sol sustenido. E Mi. As duas mãos juntas. Beleza. Esse aqui é o solo número 3 completo. É difícil de fazer com os duetos. Mas é só você treinar. Especialmente treinar o quê? Escala maior na baixaria. Por que que eu consigo tocar? Porque eu já treinei tanto que eu consigo até conversar com você e tocar ao mesmo tempo a escala bem rápida. Consegue perceber? Então você tem que chegar nesse ponto também. Como? Só estudar. Se quiser aprender a escala maior aqui nos baixos, é só me pedir. Eu te mando um link de um vídeo em que eu estou ensinando ela. Solo número 4. Vamos compreender primeiro. Vamos ouvir devagarzinho. É isso que a gente vai tocar. Você viu que eu fiz sem os baixos? Depois eu te mostro. A gente só vai tocar uma Guarânia mesmo. Beleza. A gente vai começar assim. Oitavado. Nota Si e nota Si. Dedos 1 e 5. Duas vezes. Vou para Ré sustenido e Si. Em sexta agora. Dedos 2 e 5. Duas vezes. Vou passar para Dó sustenido e Lá. Vou passar para Si e Sol sustenido. Então olha. Duas vezes em cada. Beleza. Fui para agora a terça. Mi e Sol sustenido. Pode ser dedos 1 e 3. Fui para Fá sustenido e Lá. Continua duas vezes em cada. Fui para Ré sustenido e Fá sustenido. Chego no Mi e Sol sustenido. Vamos devagar? Mi e Sol sustenido. Chegou aqui? Estou no Mi e Sol sustenido. Vou passar para Fá sustenido e Lá. Dedos 2 e 4. Agora sobe meio tom em cada nota. Como assim? Vai ficar. De Fá sustenido eu vou para Sol. De Lá vou para Lá sustenido. Foge da escala. E vou cair na sexta de Sol sustenido e Mi. Faz desse jeito então. Vamos ver esse solo todo aqui. Vou tocar com os baixos agora que daqui a pouco eu te mostro como é que fica. Então as duas mãos agora. Perdão. Ó. Comecei errado. Nos baixos eu só toco o seguinte. Si maior, Mi maior, Si maior, Mi maior. Ou seja, uma vez no Si, uma vez no Mi, uma vez no Si, uma vez no Mi. Acabou. É isso aí. Como eu te falei, os solos 4 e 5 se repetem. Então a gente vai já para o último. Agora o sexto. Sabe o que acontece nesse último? Ele é igual, ele é exatamente igual à segunda metade do solo da introdução. E aí tem uma finalização diferente. Nesse solo, esse último da música, a gente toca o seguinte. Ou seja, a gente pula a metade inteira do solo da introdução, aquele primeiro, aquele mais difícil. E a gente repete só a segunda parte. Só aquela que já vem aqui. Descendo em sexto. O que acontece de diferente? A gente vem aqui para o final. Nesse final, a gente vai na parte mais grave aqui do teclado mesmo. Registro meu está grave. Abandono em onde? Pode ser aqui minha master mesmo. Eu vou tocar de Si até Mi. Chego no Mi junto com o Sol sustenido para ficar mais bonito. Então eu toquei dedos 1, 2, 3, 4. Si, Dó sustenido. Ré sustenido. Mi. Cheguei no Mi junto com o Sol sustenido. Fechou? Bom, é só isso que vai acontecer, então, nesse último solo. Então ele é tocado assim. Fechou. Maravilha. Pegamos todos os solos, então, daqui para trás. É, sanfoneiro. Essa aqui foi uma aula que me deu bastante trabalho, viu? Eu aprendi muito tocando essa música, tirando ela igualzinha. Então eu espero que te ajude bastante. Espero que você tenha gostado dessa aula aí. Se sim, me fala aqui, por favor. Deixo o seu agradecimento aí. Ou também a sua crítica, a sua reclamação aí para mim, porque ficou faltando algum detalhe, ou você precisa de alguma ajuda. Fala isso para mim aí nos comentários. Eu gosto muito de ficar sabendo. Eu preciso ficar sabendo para esse aqui estar sempre melhorando. Tá certo? Essa videoaula fiz especialmente para o Tiago Carvalho. Foi uma aula por encomenda para ele. Eu fico muito agradecido. Vou mandar um abraço mais que especial aqui para ele. Tiago, muito obrigado, meu querido. Precisando. Só me chamar. Estou às ordens, tá bom? Estou à disposição. Vai sair ainda a aula da música Paixão Proibida. Bonita demais. Não é isso? Acho que é isso mesmo. Bom, então vai sair por aqui. Se você não foi inscrito ainda nesse canal, se inscreve. Se você gostou, deixa um joinha aqui nessa aula, que eu vou gostar bastante aqui nesse vídeo. Bom, vou ficando por aqui. Eu sou o Lucas Batalha Sanfoneiro. Esse é mais um vídeo, mais uma aula que faço por encomenda. Muito obrigado. Grande abraço para você. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL